É legal! Tudo bem, o que vai ser o próximo? Oh! Vem Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalhães Rojão Traz a senha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Vem Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão Vem Magalhães Rojão Traz a senha 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 pro fogão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.